O meu sonho era fazer cinema, mas naquela época era muito difícil no Brasil, e eu comecei nas artes plásticas, fazia instalações. Estou no mundo do audiovisual, mas isso pode ser com longa-metragem, pode ser um documentário, pode ser uma instalação, depende de cada projeto. Eu acho que eu faço filmes porque eu gosto de pessoas, adoro, posso sentar e conversar horas com qualquer pessoa que está aqui, e gosto de histórias. O Campo Grande tem várias coisas. Primeiro, esse título, Campo Grande, ele evoca o quê? Um terreno vasto, um grande território do desconhecido. Todos os possíveis, o bom e o ruim, os perigos. Não é só aquele lugar, é um lugar também imaginário. Eu acho que quando você faz um filme, você precisa estar em casa. Precisa sentir o que cada pessoa sente. Se eu não tiver sentido que aquela adulta criança, que aquele personagem está sentindo naquela cena, eu não posso dirigir. Então, é o contrário. É porque eu sinto aqui, entendo aquilo emocionalmente por dentro, que eu faço filme. Consigo me colocar no lugar daqueles meninos. Eu não acho que você precisa ter nascido naquele bairro ou morar no campo para entender aquilo. Quando o filme começa, entre essa mulher, Regina, e esse menino, Igor, tudo separa. A gente só vê o que é diferente, né? E eles também. Ela é uma mulher, ele é um menino, ela tem mais dinheiro, ele é mais pobre, tudo. E à medida que vai indo, eles vão percebendo, e a gente também, que eles estão iguais na vida. Naquele momento, eles estão iguais. O filme começa quando duas crianças são deixadas na porta de um prédio em Ipanema, que é uma área burguesa do Rio de Janeiro. Ninguém consegue entender por que essas crianças estão ali, essa mulher não entende, e a mãe não volta. O Campo Grande é um bairro da periferia do Rio, mas ao mesmo tempo não é só isso. É esse lugar do desconhecido. Então, por exemplo, para essas crianças, o Campo Grande deles é Ipanema. Quando eu trabalho nos filmes, eu trabalho muito nisso. Quanto mais a gente ficar num momento, mais chances ele tem de ser realmente poderoso, né? Ok, então, obrigado. Parabéns!